A luz solar é uma só, a fonte de água também. No mesmo espaço não dá para colocar duas plantas. Na capacitação, integração, lavoura, pecuária, floresta, vamos aprender como administrar essa disputa entre duas culturas. Bom, meu nome é Lourival Vilela. O nosso objetivo hoje nessa aula é contar um pouco da história da integração, lavoura, pecuária e floresta nos últimos 30 anos na região do Cerrado. Ou melhor dizendo, no bioma Cerrado. Bom, e quando nós estamos falando em consórcio de milho, a gente tem que estar atento para algumas coisas. Como nós estamos falando em consórcio, nós não podemos esquecer que nós estamos botando duas plantas ocupando o mesmo espaço, competindo por luz, água e nutrientes. Então, algumas alternativas para isso, nós temos adotado, entre elas, época de semeadura, tipo de arranjo de plantas que está trabalhando, semeadura simultânea, semeadura defasada, sob semeadura em soja em R5, aí você trabalha um pouco em cima do fio da navalha, que você depende muito de condições climáticas, e sobretudo no final de ciclo de soja, você tem uma variabilidade maior em termos de questão de chuvas. Então, isso é importante. E aí a gente tem usado subdoses de herbicidas, como uma forma de minimizar essa competição. Normalmente, com os transgênicos, é mais fácil a gente trabalhar, que de repente a gente pode até trabalhar com alguma subdose de outro herbicida, dentro dessa brincadeira. E os não transgênicos também, a gente tem trabalhado sempre com subdose. Esses trabalhos começaram aí, pegando a primeira linha azul ali, que é a resposta de milho, isso é uma análise de crescimento, isso é uma massa, biomassa de milho, milho sem braquiária, braquiária brisanta sem herbicida, que é a linha em vermelho, e as demais linhas abaixo dessa linha vermelha, nós estamos falando em subdoses do herbicida nixulfurão, para amenizar um pouco essa competição da braquiária. Hoje, dependendo das condições de solo que nós estamos trabalhando, solos de alta fertilidade, e trabalhando com esses espaçamentos de milho na hora de 45, 50 cm, nós, muitas vezes, já estamos dispensando o uso dessas herbicidas, sobretudo quando nós estamos trabalhando com braquiária ruziziense. As demais braquiárias, como braquiária piatã, o marandu, essas braquiárias, o xaraé, são braquiárias que a gente tem que ter uma atenção maior, porque elas são muito mais competitivas do que a braquiária ruziziense, ruziziense nessas condições. Existe outro herbicida que a gente vem trabalhando bastante com ele, já em algumas regiões, isso aqui no oeste da Bahia, que é o mesotrione. A gente tem alguns estudos aí, feitos, mostrando algumas alternativas, dependendo do estágio de desenvolvimento da braquiária, no oeste da Bahia, concentra muito em braquiária ruziziense. Duas, três folhas, uma dose de 125 ml por hectare, você tem supressão, a partir de um, dois perfilhos, já essa braquiária escapa, ou seja, ela pode competir bastante. Chegando até com doses aí da ordem de 170 a 200 ml, que nessa fase inicial de desenvolvimento da braquiária, você tem um controle. Então, são algumas alternativas que tem, o produtor tem. Além disso aí, tem também, para aquele produtor de grão, que viu que o milho deu uma disparada no preço, ele não quer mais a competição da braquiária, podemos trabalhar com o tembotrione também, que é uma alternativa aí, ele elimina toda a braquiária de dentro da área. Então, essas são alternativas. E essa figura aqui, só para mostrar, essa linha vermelha nessa figura, mostra a produção igual no milho, tanto solteiro, quanto no milho consorciado com capim. Tanto na safrinha, como na safra, a gente verifica em alguns momentos, até uma tendência de produtividade maior, quando consorciado com braquiária. E aí, na segunda safra, nós estamos falando aqui, com boi, com boi e cobertura de solo. Primeira safra, essa aqui, eu vou contar para vocês um pouco da minha história na Bahia. Primeira safra, não tem condições de safrinha de milho. Segunda safra, nós podemos ou trabalhar com cobertura, ou animal, a pasta nessa brincadeira. Também, em algumas regiões, Mato Grosso, de modo geral, tem trabalhado em algumas experiências. Você tem soja, primeira safra, milho, segunda safra, com produções hoje maiores do que essas já. Nós temos algumas regiões aí, produzindo milho e safrinha de 10 toneladas por hectare. E com uma boa forragem ainda acumulada para utilizar na entre safra. E aqui eu quero relatar para vocês uma experiência que eu tive no oeste da Bahia. Esse aqui é um experimento de 200 hectares, em que nós trabalhamos com essa ideia de boi safrinha ou pasta safrinha, aproveitando os resíduos de pré-limpeza dessas lavouras de soja e de milho, na suplementação a pasta desses animais. Inicialmente, nós trabalhamos com dois capins, o milho marpiatã, tudo a lanço. Eu sempre trabalho, eu dou preferência em fazendas, em trabalhar com milho, com a semente do capim a lanço na frente, e em seguida eu venho trabalhando, fazendo plantio, tanto em área convencional ou plantio direto. Trabalho um pouco com a, melhora um pouco a quantidade de semente. E nesse caso aqui, eu não trabalhei com aplicação de herbicida de supressão da competição de braquiária. Nós tivemos aí 140, de 140 a 160 sacos de soja por hectare, ficando um resíduo aí da ordem 5,3 toneladas, 6.337 quilos de matéria seca de braquiária, de braquiária, piatã, e para a braquiária rusiense, 2.000 a 3.000 a 4.000 quilos, variando de área para área. Em cima disso aí, nós estabelecemos um trabalho, uma avaliação em termos de desempenho, de junho a setembro, e nós tivemos aqui, na braquiária piatã, praticamente sete arrobas, isso é equivalente a carcaça, nós matamos esses bois e avaliamos carcaça, todas as carcaças, e um ganho médio de 947 gramas, e 800 gramas para o rusiense, uma taxa de lotação, e uma produção menor, porque eu tinha uma disponibilidade de forragem menor, então eu tive uma taxa de lotação menor, nesse aspecto, trabalhando nesse sistema. Aqui eu gostaria só de ressaltar uma coisa em termos de manejo, que nós estamos trabalhando, quando nós estamos trabalhando com essas duas braquiárias, nós iniciamos normalmente o pastejo pela braquiária, pela braquiária, braquiária piatã, e depois terminamos com a braquiária rusiense. A piatã perde qualidade mais rápido na seca do que a rosiense. Normalmente tem essa qualidade, 58 a 60% de NDT, nessas áreas de pastagem, e aí só para vocês terem uma ideia, na ordem de 18% desses animais ganharam acima de 1.200 gramas por dia. Eu consumo, teve 3.2 quilos de uma mistura com 700 quilos de bandinha de soja, 670 de milho, desculpa, 700 quilos, isso não é uma mistura para uma tonelada, 700 quilos de banda de milho, 670 quilos de bandinha de soja, mais um saco de mistura mineral, isso aí. Esses animais eram alimentados uma vez por dia. Ou seja, onde há variações, existe a oportunidade de ganho. Estamos trabalhando com integração lavoura-pecuária, nós não podemos trabalhar com o volume de boi dessa ordem aí de 10, 11% de o que ele chama de boi ladrão dentro do sistema. Ou seja, ele puxa a sua balança para baixo. Nessa área aí, depois nós entramos com braquiária, com soja, sem braquiária, 3.200 quilos, com braquiária, 4.400 quilos. E nós retiramos um pouco, nós tivemos áreas com pastejo e sem pastejo, mostrando que nós podemos até, tiramos 150 quilos de um adubo que ele aplicava no suco, é uma área que se trabalha muito com a adubação a lanço pré-plantio, dentro disso aí, mostrando um bom desempenho dessas áreas. Isso aqui é explicado um pouco por essa decomposição dessa paleada, liberando potássio, fósforo e nitrogênio, que mostra nesse gráfico, nesse gráfico à esquerda. 70%, 80% da nitrogênio, 70% do nitrogênio mobilizado na palhada foi liberado, potássio 94% e fósforo 85% durante esse período aí de 0 a 200. Isso ocorreu, 70% do modo geral, ocorreu aí na fase aí dos 40 a 60 dias após isso aí, mostrando esse impacto. Essa mesma fazenda triunfo, poucos de vocês conhecem um plantio com essa qualidade, vocês nem vêem a linha de plantio, praticamente, e lavoura sem invasora nenhuma pela supressão dessa cobertura, dessa biomassa. Essa fazenda, existe várias alternativas de boi e safrinha, que nós podemos estar trabalhando, milho consorciado com capim e safrinha de boi, onde que não dá para fazer uma segunda safra, soja, milho consorciado com capim, onde que dá para fazer uma segunda safra, soja, plantio direto, e soja com sob semeadura. Nessa região, o pessoal trabalha muito com sob semeadura via aérea, por avião. Isso tem sucessos e tem insucessos dentro disso aí, que depende do ano, questão de clima. Confinamento tem sido uma alternativa para aquilo que não consegue sair a pasto, fazer um confinamento de acabamento, é aquele tipo lá de, esse aqui é um confinamento, esse à esquerda é um confinamento um pouco mais estruturado, os outros são coxos dentro do pasto. Essa é uma fazenda que o pessoal fala muito dela, que é a Fazenda Santa Brígida, também utiliza esse sistema, ela trabalha com taxas de lotação variando de 2,5A a 5A, dentro disso ela normalmente entra em uma primeira fase com terminação, em uma segunda fase com garrotes, que estão chegando na fazenda, e já no final eles trabalham com bezerro, com bezerro que estão adquirindo dos vizinhos na região. Então mostrando o grande impacto disso aí. Essa era a Fazenda Santa Brígida, em 2006, quando ela iniciou, era com pastos degradados, hoje o que a gente vê na fazenda foi uma evolução, tanto em termos de máquina, entre toda a parte de infraestrutura, logística e rebanho, mudando dentro dessa fazenda, e aqui tem um impacto muito importante que a integração lavoura-pecuária pode proporcionar quando nós estamos trabalhando. é o número de empregos diretos e empregos indiretos que cresceram significativamente dentro dessa fazenda. Então essa é uma parte. Fazendas que sistematicamente adotam a rotação, vou falar rapidamente da Fazenda Santa Terezinha, que era uma fazenda de mil hectares em solos arenosos, ela tinha praticamente 100% de pastos degradados, a partir de 1983 começou um sistema de integração lavoura-pecuária nessa fazenda, chegando em 1996, 64% da fazenda no período da chuva era ocupada com pastos e 36% com pecuária. Taxa de lotação saiu de 1 a 0,3 cabeças por hectare nessas áreas. Isso é muito importante avaliar, mostrar a esses parques que essa é uma fazenda de atividade cria dentro dela. Essa fazenda trabalha com um sistema igual à fazenda cabeceira, do Ack Bernard, aqui no Mato Grosso, e que tinha essa configuração de pasto. A fazenda Santa Terezinha trabalha desse jeito, dois anos de soja e um terceiro ano de milho com braquiária, variando um pouco isso em determinados momentos, e que ela deveria mudar igual aconteceu com a fazenda cabeceira. Modulou a fazenda para facilitar a parte operacional, melhorar a eficiência, rendimentos de máquinas e tudo dentro disso aí. Então isso é muito importante colocar. Essa é uma fazenda lá em Pedro Afonso, que é uma fazenda de 400 hectares, que em 139 hectares, durante um ano, ela recria 780 cabeças em 139 hectares. Todas essas nuvilhas são para abate, dentro desse sistema, num sistema de rotação. Essa é uma fazenda do Prodessé, que foi adquirida do Prodessé, ela é 400 hectares de área dentro. É um ano só de braquiária, porque quando no segundo ano, se repetir braquiária dentro, a cigarrinha, sobretudo que ele trabalha com marandu nessa região, cigarrinha tem um impacto muito grande. Então apenas um ano dentro dessa fazenda, como exemplo. Pequena propriedade também pode fazer integração, lavoura, pecuária, trabalhando com atração animal, mas a gente sabe que o ser humano sempre prefere um conforto melhor, sobretudo se tiver ar-condicionado, não toca-fita dentro desse trator aí. Todo mundo quer, ninguém quer trabalhar atrás daqueles animais. Bom, aqui chegando já no final, esse é um análise rapidamente. A rentabilidade, a lucratividade dessas fazendas de integração, lavoura, pecuária, apenas como exemplo, ela depende muito da proporção que você está trabalhando e, claro, depende do preço de produto, insumo. Na primeira parte dessa tabela, era 70% de pecuária e 30% de soja. Nós tivemos aí uma variação, e dependendo da taxa de lotação média da propriedade, variamos aí de menos 84 a 232 reais por hectare. E quando nós invertemos 40% de pecuária e 60% de soja, a lucratividade dessa fazenda praticamente dobrou em relação a outra fazenda. Ou seja, depende, é função de preços relativos de produto insumo. Hoje, com os preços atuais, os preços passados da soja, é difícil competir com essa lavoura. Mas as coisas estão mudando, ou seja, sempre mudam, e nós temos que estar atentos para isso. Bom, finalizando, nós nessa primeira parte focamos mais na integração lavoura-pecuária, demos alguns exemplos de pesquisa e alguns estudos de casos de sucesso. na próxima aula nós vamos introduzir o componente arbóreo no sistema e vamos falar um pouco mais de integração lavoura-pecuária-floresta. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti